Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Sinal de alerta para o sarampo. A recomendação do Ministério da Saúde é manter a vacinação atualizada, especialmente dos bebês de seis meses a um ano de idade. Edson veio logo cedo com o filho Rafael, de 10 anos, conferir se a caderneta de vacinação estava em dia. A situação dele está normal. Ele tomou as três doses e não precisa do reforço. Mas nem todos são assim. E a falta de vacinação tem contribuído para a volta de doenças já erradicadas no Brasil. O país já teve o certificado de território livre do sarampo e agora vive um surto da doença. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia têm registrado um aumento no número de casos confirmados. Nesses estados, diversas ações estão sendo feitas para interromper a cadeia de transmissão. Em São Paulo, por exemplo, foram montados postos volantes em locais de grande circulação, como as estações de metrô e trem. A recomendação do Ministério da Saúde é para que crianças de seis meses a menores de um ano que forem para um dos 43 municípios que apresentam o surto de sarampo, sejam vacinadas pelo menos 15 dias antes da viagem. Essa dose não substitui o calendário nacional de vacinação da criança. Quando essa criança fizer 12 meses, ela vai ter que fazer uma nova dose, com intervalo mínimo de 30 dias entre essa dose não válida e a dose da rotina. O sarampo pode deixar sequelas como cegueira e retardo no crescimento e até matar. Quando você não vacina a sua criança, você gera um risco não só para a sua família, mas para toda a comunidade em volta. E isso gera custo também para o Estado importante. Custo no sentido de internações, de óbitos e de mais utilização de vacina desnecessariamente. A partir de hoje, os trabalhadores com conta poupança na Caixa Econômica Federal que não quiserem o crédito automático do FGTS, podem solicitar o cancelamento pela internet. A Caixa também criou uma central de atendimento pelo número 0800 724-2019. E uma última notícia. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro parou para conversar com um indígena que estava na portaria do Palácio da Alvorada. Era um cacique da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. O presidente aproveitou para convidá-lo a participar da conversa que tem todas as quintas-feiras ao vivo nas redes sociais. Ao fim do encontro, o indígena se despediu na língua makuxi. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe também as nossas redes sociais. Até a próxima edição.